Chegando no perímetro urbano de Santa Luzia, aqui na Paraíba. Meio dia e ponto. E outro lago aqui, na Paraíba ainda se encontra com um lago assim ó. E ainda tem água, aqui é tão quente, mas tão quente que os caras colocaram aqueles ventilador lá gigante ó, para assopar a cidade ó, tem vários deles ali ó lá do outro lado ó, batei bastante ó. É o sistema de energia aeólica, transforma o vento em energia elétrica. Rapaz tem várias, aqui é uma cadeia de montanhas próxima aqui a Santa Luzia ó, tem bastante ó. E a BR-230 km 285. Cara, eu penso que esse negócio aí tá rodando devagarzinho, lento, mas vai errar rápido, que essas paletas ali é grande ó. Cada paleta da casa ali é maior que uma carreta. É... 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 Agora ficou bom Que a nuvem cobriu o sol Aqui já é o quilombo de 283 Rapaz aqui embaixo venta bastante, imagina lá em cima Tem hora que a moto falta é sair da estrada O vento jogando de lado Ali em cima é que deve matar mesmo Olha o bichão aí Cada hélice dessa aí Ela é maior do que uma carreta Agora imagina o trabalho que deu pra ele levar esses bichos aí pra cima Deve ter dado um trabalho doido Não tem estrada pra subir aí pra cima Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tchau, tchau. Bora começar a subir a serra agora Tchau. Aqui é o quilômetro 279 Subindo novamente aqui Subindo a serra próxima a Santa Luzia Da Paraíba Subindo a serra 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 Se inscreva no canal. Já começa a se reclamar na subida. Se inscreva no canal. Km 265. Km 275. Km 275. Km 275. Km 275. Km 275. Km 275. Km 285. 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 Km 295. Km 295. Km 295. Km 295. A CIDADE NO BRASIL 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 A RODOVIA 195 A CIDADE NO BRASIL 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 A corrente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É porque galera, eu gosto de dirigir sem o óculos, aí pra ler fica mais difícil Aí já não sabe ler direito, não der cego ainda Ai, olha todo E olha o Fuscão Fusquinha tá trepado ali Estamos chegando a mais uma cidade aqui na Paraíba BR-230, a Transamazônica É o perímetro urbano de Juazeirinho Ah, é Juazeirinho Perim dos bandos de Juazeirinho Ah, é Juazeirinho Doze e meia agora Estamos passando aqui em Juazeirinho Aqui na Paraíba Pareceu as vozes de Manaus Bem estreitinha Os caras fizeram a calçada mesmo As casas bem quase em cima da rodovia E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, mais uma cidade aí da Paraíba Mais uma cidade ficando pra trás Estamos cada vez mais próximos de Cabedelo na Paraíba Falta 240 km O tempo lá pra frente tá fechado Agora não sei dizer se é chuva ou é fumaça Vai mais pra ser fumaça Soledade a 23 km Então vamos até Soledade A CIDADE NO BRASIL É o quilômetro 227 da TR230 Até que enfim entrou uma nuvem aí Deu uma esfriada agora Já rodei 290 km de Cajazeiras até aqui Vai dar três horas da tarde Estamos indo sentido a Campina Grande, Paraíba Estamos chegando a mais uma cidade aqui da Paraíba Essa aqui é a Soledade Município de Soledade Chegando aqui às três horas da tarde 15 de setembro de 2021 15 de setembro de 2021 Soledade, estado da Paraíba E os cabem disputando atrapalhando E os cabem disputando atrapalhando um com o outro Melhor sair do meio E essa é a Soledade E essa é a Soledade Que é o quilômetro 217 O armazém de Paraíba E a Soledade Valeu que tem de chapéu Chapéu de couro Bolsa Carneiro Até carneirinha Carneiro Soledade Soledade E olha o rio Vão de água tem no rio O que é isso? O que é legal é essas bolsas de couro, para guardar a ferramenta é bom. Tem um comércio bem aqui, vou tomar uma água ou um refrigerante. O que é isso? 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 O que é isso?